Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. A partir desta sexta-feira, 31 de julho, todos os funcionários da Secretaria Municipal de Obras que trabalham na limpeza e no conserto da infraestrutura de rua poderão ser identificados através dos novos uniformes. São 33 kits contendo duas calças, duas bermudas, duas camisetas e uma jaqueta, entregues aos servidores municipais da Secretaria. No final do ano de 2013, os mesmos servidores já tinham recebido um kit. Os materiais foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura.